Taxa de desemprego recua para 13,7% em junho, mas quadro é desafiador, diz IPEA. Índices de desemprego, subocupação e informalidade estão em patamares elevados. Assista agora em Últimas Notícias. A taxa de desemprego mensal em junho caiu para 13,7%, ante 15,1% em março, mas, apesar da melhora recente do mercado de trabalho, o quadro ainda é desafiador, aponta estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. O trabalho calcula o desemprego no mês a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, NAD, contínua, que considera o desempenho médio em um trimestre móvel. O estudo ressalta o aumento do ritmo de recuperação da população ocupada nos últimos meses, mas aponta que o desemprego, a subocupação e a informalidade estão em patamares elevados, inclusive com tendência de aumento no caso da informalidade. Abre aspas. O mercado de trabalho, apesar da melhora recente, ainda apresenta um quadro desafiador, com taxas de desocupação, subocupação e informalidade ainda em patamares elevados. Fecha aspas. Diz o documento. No resultado desazonalizado, a taxa de desemprego em junho foi de 13,8%, a mais baixa desde maio de 2020. Essa redução do desemprego só não tem sido mais intensa, porque há uma pressão no mercado com a volta de pessoas em busca de vagas, com a melhora do cenário da pandemia. A taxa de participação aumentou de 54,8% em junho de 2020 para 58,2% em junho de 2021. A taxa mede a relação entre as pessoas empregadas ou em busca de vagas em relação ao total daquela faixa etária. No auge da pandemia, essa parcela caiu para baixo de 50% diante da impossibilidade de as pessoas desempregadas buscarem trabalho por causa das condições sanitárias. Apesar desse retorno, a força de trabalho ainda está abaixo do que era antes do início da crise sanitária. Pelos dados do IPEA, a força de trabalho no país era de cerca de 103 milhões de pessoas em junho de 2021, ou seja, ainda cerca de 3 milhões, a menos que em fevereiro de 2020, 106 milhões. Segundo o estudo, de autoria dos pesquisadores Maria Andréia Parente Lameiras, Carlos Henrique Corceuil, Lauro Ramos e Felipe Mendonça Russo, esse movimento de recomposição da força de trabalho deve continuar nos próximos meses, ainda que em menor intensidade, puxado pelo controle da pandemia e pelo fim do auxílio emergencial previsto para outubro. Com isso, o aumento da ocupação pode não ser forte, o suficiente para absorver os atuais desempregados e os que voltarão a buscar trabalho. A expansão da ocupação poderá não ser suficientemente forte para reduzir consideravelmente o contingente de desocupados, o que tem de manter a taxa de desemprego em patamar elevado ao menos no curto prazo. O estudo do IPEA também aponta outro fator, que deve segurar a redução da taxa de desemprego, que é o elevado nível de trabalhadores subocupados, ou seja, aqueles que trabalham menos horas do que gostariam. Isso porque há a possibilidade de, antes de abrir uma nova vaga, estender a jornada de trabalho de indivíduos já ocupados. Dentro da análise de uma situação desfavorável que ainda se encontra o mercado de trabalho, o IPEA cita a influência do avanço do percentual de trabalhadores desempregados, que estavam nesta situação por dois trimestres consecutivos, que passou de 60% no segundo trimestre de 2020 para 73,3% no segundo trimestre de 2021. Já a parcela de desempregados, que obtiveram uma colocação no trimestre subsequente, recuou de 26,1% para 17,8%, considerando a mesma base de comparação. Abre aspas. Como consequência do aumento no tempo de permanência no desemprego no segundo trimestre de 2021, quase a metade dos trabalhadores desocupados procuravam emprego há mais de um ano, e um em cada quatro trabalhadores desocupados estavam nesta situação há mais de dois anos. Fecha aspas. Menciona o trabalho. Na avaliação do IPEA, a reação recente na ocupação tem ajudado a reduzir o desalento, que é quando o trabalhador desiste de procurar trabalho por considerar que não tem chances de conseguir. O contingente de desalentados recuou do nível recorde de 6 milhões de trabalhadores no primeiro trimestre de 2021 para 5,6 milhões no segundo trimestre do ano. As reduções da população desalentada nos últimos meses e na taxa de desemprego vêm sendo impulsionadas pela expansão da ocupação, cujo contingente já se aproxima do nível observado no período pré-pandemia, diz o texto do IPEA. A população ocupada no mercado de trabalho brasileiro somava 88,8 milhões em junho, o maior patamar desde março de 2020, 90,5 milhões, segundo os dados mensalizados da PNAD Contínua, após a exclusão dos fatores sazonais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho